Fala pessoal do canal, tudo bom com vocês? Não se esquece aí de se inscrever, curtir, mandar esse vídeo para os seus amigos e agora a gente vai falar de Power Couple, onde teve DR, teve eliminação e o que aconteceu? Uma briga e pela primeira vez não tinha Bretheus nessa briga, mas quem estava brigando, que era o Adbala e o Sunzinho, eles estavam se justificando para o Bretheus, para a Brenda e para o Matheus. Eu vou compartilhar aqui minha tela primeiro, mostrar para vocês a saída, a porcentagem ontem da saída, deixa eu só pegar aqui e compartilhar agora para vocês minha tela, então deixa eu só aumentar aqui, a gente está mostrando aqui diretamente do estúdio do meu computador, então tem aqui a imagem ontem da eliminação, Brenda e o Matheus 52% para ficar, então continuam sendo aí os favoritos do programa, depois Elisa e o Adbala com 24,96% e a Michelle o Passa com 22,20%, então foi bem próximo aí a eliminação. Beleza, beleza, eu já imaginava um pouco que o Passa e a Michelle iriam sair, mas depois dessa confusão toda, teve uma briga ali de Mussonzinho, eu vou mostrar algumas cenas dessa briga, né, porque aqui é direitos autorais, mais, mas os trechinhos a gente pode comentar, então começou ali a briga, ninguém se entende, vou pôr um pouquinho aqui para frente, então aí o Mussonzinho feio falou, o Adbala trouxe um monte de coisa de fora, aí ele, eu trouxe? Olha lá. É uma briga generalizada, fala as coisas, fala as coisas, eu estou falando. Eita, caiu uma luz aqui na minha frente, a briga foi tão forte ali que caiu aqui. Ó, presta atenção agora, tá? Silvinha, guarda esse nome. Presta atenção, Silvinha, e parece, o que eles estão justificando, né, eu vou explicando aqui, porque como a briga está muito confusa e o vídeo eu não posso ficar mostrando tudo, o Mussonzinho falou que tinha uma tal de Silvinha, e aí, presta atenção. A forma que foi falado. Gente, eu adorei, eu vou voltar aqui, adorei a cara da Brenda, o que vocês estão falando, gente? Olha isso, eu queria dar um zoom aqui nessa cara, porque tá muito engraçado, não dá, né, pra dar o zoom agora, mas... Oi? E olha a cara do Matheus aqui, ó. Aqui. Não tô entendendo nada, tipo vocês nesse vídeo, né, mas vamos seguir aqui a briga, porque tá engraçada essa briga. Ô, volta aqui, briga. Bom, eu vou pular um pouco aqui, porque aí o pessoal não tá deixando. Pera, pera, pera. Ó, o Mussonzinho, vou passar um pouco. Gente, eles não deixam o Mussonzinho falar do jeito, a versão dele, né? Fala, fala, fala. Fala aí. Fala aí. E a acusação aqui, né, o Ed Bala teria comentado com o Mussonzinho que chamaram ele pra fazer um acordo antes do programa, essa tal de Silvinha. E eu vou contar aqui o acordo pra vocês entenderem mais no contexto da briga. O Ed Bala teria sido chamado pra tal de Silvinha. Eu vou explicar quem é Silvinha, também fiz uma pesquisa aqui pra saber quem é Silvinha, porque todo mundo... Quem é Silvinha, né? O Ed Bala tinha sido chamado pra fazer esse acordo com a Silvinha e se ele ganhasse o programa, ele teria que dar 40% do prêmio pra essa Silvinha. Só que, diz ele que é honesto e não aceitou. E ele, nessa conversa que o Mussonzinho tá falando, teria falado pro Mussonzinho, que acreditava que a Brenda e o Matheus tinham feito esse acordo com a Silvinha. Por isso que eles estavam super favoritos. Achei injusto pra mandar ganhar o programa. A coisa que vai ganhar é o programa. Isso, isso. E quem é esse 40%? 40% do Silvinha. Quem é Silvinha? Quem é Silvinha? Aí, tipo, a Brenda, quem é Silvinha, né, caiu de paraquedas na conversa. Nisso, o Ed Bala já achou que o Mussonzinho tava se ferrando aí com a história. Gente, é uma confusão. Ó, eu vou falar pra vocês, tá muito melhor que o Big Brother. E olha que produção da Record nem sempre é boa, tecnicamente. Lógico que o Big Brother é mil vezes melhor a produção, mas esse elenco tá mil vezes melhor que o Big Brother desse ano. Mil vezes. Aí, segue a briga. Pessoal, não, te fala assim. Eles estavam sem microfone nesse momento da conversa, por isso que a gente não tem os vídeos da conversa em si. Aí, ele confirma que os outros ouviram. Até o Albert, que é aliado da Brenda e do Matheus. Eu acho que a Brenda vai cobrar o Albert. Bom, aí acabou a briga. Segundo o próprio Haddad, o Ed Bala, ele não falou nada disso, não foi dessa forma que ele colocou. Mas foi essa aí, o Haddad foi exposto aí pelo Mussunzinho, né? Como tá falando aí o nosso amigo Dantas no Twitter, que a tal da Silvinha tinha feito. Esse combinado, o Brent Deus, ganhar os 40%, porque ele sabia que esse acordo existia, porque lá fora ele também foi chamado. Deixa eu só tirar aqui o compartilhamento da tela, que eu quero mostrar uma coisa pra vocês. No canal da Tati Celo, do Tati Celo, da Tati e Marcelo, eles receberam o áudio da Silvinha, e eu tenho esse áudio aqui pra vocês. Deixa eu só colocar aqui, ó. O trecho do áudio da Silvinha, a tal Silvinha, deixa eu explicar antes também. A Silvinha, ela é uma assessora artística. O que ela faz? Ela pega esses artistas e oferece aos projetos de TV, de entretenimento no geral. Não sei se eles já assistiram aquela série no Netflix, aquela série francesa, Dispursant, e lá é uma agência de artista, né? Então, esses agentes, na série, ganham só 10% dos trabalhos que eles encaixam nos artistas. É como se fosse um meio de campo aí, pros artistas não precisarem correr atrás dos jobs, né? Dos trabalhos. Os assessores arrumam os trabalhos, convencem os produtores a contratar os artistas deles. A Silvinha é esse tipo de pessoa. E aí, ela mandou uma mensagem pro Tadicello. Vamos ouvir aqui a mensagem, ó. Vou aumentar aqui o áudio, o máximo que der, pra vocês ouvirem com bastante clareza, tá? Eu não conheço nenhum dos dois, nem Brenda e nem Matheus e nem Adibala. Principalmente Adibala, nunca falei com ele. E ele não tem o perfil do meu escritório. A Brenda e o Matheus, eu já ouvi falar deles, mas eu também não trabalho com eles. Quem estava no Power era o Nain, que já saiu, gente. Nain, meu. Esse povo quer me sobreviver no reality do Power, me ajuda. Eu não conheço nenhum dos dois. Deixa eu pausei aqui o áudio. Esse era o áudio, ela falou que não conhece essas pessoas, nem a Brenda e o Matheus. Ela sabe quem são a Brenda e o Matheus, mas não o conhece. Adibala, ela nem sabe quem é. Duvido, porque ele foi Big Brother, né? Por mais apagado que seja ali a participação dele, ele tá no Big Brother, que é uma coisa que qualquer agente de artista conhece. Até porque hoje os pipocas do Big Brother já entram com esses agentes. Então, provavelmente, eles ficam muito ligados pra tentar assessorar essas pessoas e, claro, ganhar a parte deles. Essa foi a conclusão que vocês acharam como o mundo da volta, né? Porque, até então, o Matheus e a Brenda estavam em todas as brigas e eram sempre os culpados. Dessa vez, se vai Adibala e Mussunzinho se justificando pro casal. Foi essa. Essa briga aí, eu acho que foi bem divertido. Lógico que esse Power Camp teve coisas muito pesadas, mas essa aí foi uma briga legal, assim. Que é uma briga de reality show que eu concordo, assim, que acontece mesmo. Tá bom? Não se esquece de se inscrever aí no canal, mandar seus comentários. Eu faço umas enquetes aqui perguntando sobre conteúdo. Tem conteúdo de tecnologia, tem conteúdo aí de podcast, tem conteúdo de reality show nesse canal. E, geralmente, os conteúdos de reality show, eles não são rotados, mas são muito vistos. Então, eu vou continuar fazendo aí pra vocês, tá bom? Obrigado e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.